No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui então no gráfico do Bitcoin que voltou aqui a respirar depois de uma queda aqui de praticamente, pessoal, aqui 26%, tá? Então, quedas aqui de 20% a 30% é o que eu estou esperando durante esse bull run. A gente vai dar uma olhadinha então no gráfico no curto prazo para ver o que aconteceu com o Bitcoin, porque aqui eu vou atualizar esse canal aqui e mostrar algumas coisas interessantes para vocês. A gente vai olhar também aqui o Ethereum, pessoal, que está voltando a se recuperar junto com o Bitcoin, inclusive rompendo esse padrão gráfico aqui que eu vim mostrar até no último vídeo. E, pessoal, os mercados aqui, a SP500 abriu hoje com uma subida aqui. Então, isso aqui é um bom sinal para o Bitcoin. Eu vou comentar também aqui sobre o estímulo lá nos Estados Unidos de 1.9 trilhões de dólares que está para sair. Então, isso aqui com certeza vai fazer aqui o Bitcoin e outros no mercado também subir, porque ninguém quer ficar com o dólar na mão porque isso aqui está a ponto a explodir. Então, pessoal, vamos entrar aqui no vídeo. Bom, pessoal, então o que eu quero fazer aqui no gráfico de Bitcoin aqui agora é o seguinte, eu vou atualizar esse canal aqui que eu estou acompanhando, basicamente fazer uma... mudar aqui o ângulo dele, basicamente eu estou fazendo isso aqui, para a gente poder ver aqui para onde o Bitcoin pode ir aqui. Então, isso aqui eu estou acompanhando nesse momento, tá bom? Então, o que acontece aqui? O que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos aqui? A gente teve essas retrações de Febonate aqui nos dois casos. Então, vamos puxar aqui a retração de Febonate dessa subida aqui do Bitcoin. Então, a gente tem uma retração que o Bitcoin foi buscar aqui na região do 0,5%. Então, para agora, o que a gente espera também é o Bitcoin buscar pelo menos 0,5% na mesma retração. Então, se a gente fizer essa mesma retração aqui, a gente vai ver que o Bitcoin foi buscar aqui, pessoal, a região do 0,5% de novo, tá bom? Então, aqui nessa região, com certeza, a gente vai ter um suporte interessante, né? Eu comentei aqui no último vídeo, mas o Bitcoin poderia buscar até essa região do 0,618, tá? Inclusive, essa região do 0,618 aqui, ela está abaixo um pouquinho desse canal aqui, né? Mas, enfim, eu acho que a 0,5 aqui vai ser interessante, mas ele poderia buscar um pouquinho abaixo do 0,5 aqui também, tá? E buscar esse canal quase perto do 0,618. Isso aqui é possível de acontecer agora no curto prazo, tá? Mas, eu, assim, estou extremamente bullied com o Bitcoin, pessoal. Essa correção para mim aqui, nada demais, tá? Para mim, o bull run está longe de acabar, ainda mais com essa impressão de dólares que eu vou falar daqui a pouquinho aqui no vídeo, tá? Então, pessoal, não se esqueçam aí, então, de achar o seu like no vídeo, tá? É muito importante para mim aí o apoio de vocês. Vai me ajudar aqui a cada vez fazer mais conteúdos. Inclusive, aqui, bem bacana, pessoal, aqui o meu último, né? A gente fez uma live aqui, então, nos últimos dias aqui, né? Praticamente no final de semana. Teve, o quê? 940 likes, né? Deixa o seu like também aqui no vídeo, tá? De hoje, para apoiar aqui meus conteúdos, tá? E participe também dos grupos do Telegram e Discord, porque realmente tem muita gente lá trocando ideia e realmente eu quero conseguir participar cada vez mais à medida que o meu tempo vai liberando aqui, tá bom? Então, pessoal, do Bitcoin aqui, basicamente essa atração de 0,5% que eu estou acompanhando, tá? Esse é o primeiro fator aqui, né? E olha só, agora aqui, se a gente botar no gráfico de... Tem outros fatores também aqui, ó. Eu estou comprando algumas médias, por exemplo, essa média aqui, a média de 20 períodos, né? A média exponencial de 20 períodos e também a média exponencial de 50 períodos. Aqui a gente pode ver o seguinte, ó. Essa média, quando a gente rompe essa média exponencial de 20 períodos aqui para baixo, a gente consegue... A gente pega um suporte, pelo menos, nessa região na média exponencial de 50 períodos aqui no diário, tá? Então, eu espero que o Bitcoin, ele possa buscar aqui, pessoal, ele poderia buscar aqui e ainda retestar essa média de 50 períodos aqui, que ficaria bem no fundo desse canal aqui, nessa região dos 42.800 dólares, mais ou menos, tá? Isso aqui é possível do Bitcoin buscar, que é bem perto do topo que eu falei para vocês, do topo anterior, né? Então, o Bitcoin poderia buscar aqui o mais próximo possível para liquidar o pessoal, tá? Que está no long aqui, eu comentei também na live sobre isso, tá? Então, eu acho que o Bitcoin ainda pode fazer aqui, né? Mais ou menos isso aqui que ele fez na última vez, né? A gente fez aqui, ó. A gente fez um fundo duplo aqui, né? Então, a gente fez esse Wzinho aqui, ó. Que eu vou desenhar para você aqui. A gente fez isso aqui, mais ou menos, né? Na última vez. Então, isso aqui eu estou esperando o Bitcoin fazer, né? Também aqui nesse momento. Então, ele poderia fazer um W parecido aqui em algum momento e buscar o fundo desse canal na região dos 42. Então, para mim, essa queda aqui, ela não... Não dá para dizer que ela acabou ainda, tá? Se bem que a gente... Se a gente olhar o gráfico de uma hora, é interessante também a gente olhar. Tirar aqui essas médias também. A gente pode ver que aqui no gráfico de uma hora, tem que se botar um padrão aqui, né? Essa cunhazinha que o Bitcoin estava fazendo aqui, ó. Então, esse padrão aqui praticamente foi rompido, tá? Então, isso aqui eu estava acompanhando também no gráfico de uma hora e a gente rompeu aqui esse padrão para cima, tá bom? Então, isso aqui é um bom sinal. Poderia buscar agora aqui esse suporte nessa linha de tendência de baixa, né? Isso que eu estou acompanhando aqui agora, tá? Mas, enquanto o Bitcoin estiver acima dessa linha de tendência aqui, tá? Se segurando acima dessa região. E em cima desse canal aqui, eu estou bem tranquilo em relação ao Bitcoin, tá, pessoal? Então, essas são as regiões que eu aconselho você acompanhar também, tá? A região dos 42 mil, para mim, vai ser um suporte muito forte do Bitcoin. Se ele romper os 42 mil, a gente vai poder mudar aqui a visão, tá? Porque... Mas eu imagino que isso aqui não vai acontecer, tá? Eu vou atualizar vocês aí nos grupos. E eu mostrei na live também, pessoal. Se você não assistiu na live, eu mostrei aqui sobre as... Nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link aqui em cima para quem não assistiu. Eu falei aqui sobre o caminho do Bitcoin atingir os 100 mil dólares, tá bom? Com as extensões aqui de Fibonacci que eu fiz, né? Comparando o último bull run com esse bull run aqui também. Então, para mim, aqui agora, a próxima pernada Bitcoin, a gente poderia buscar aqui a região dos 100 mil dólares muito rápido. Então, isso que eu estou imaginando para o Bitcoin. Obviamente, isso aqui vai demorar um tempo, né? Muito rápido, assim, em um período de dois, três meses, tá? Então, a gente pode realmente atingir os 100 mil dólares. É isso que eu estou imaginando para o Bitcoin aqui, tá bom? Agora é o seguinte, vamos olhar aqui o Ethereum, pessoal. Porque eu não quero aqui gastar muito tempo de vocês no gráfico, tá? Porque vamos acompanhar o que aconteceu aqui agora, né? Mas tem vários topos aqui para o Bitcoin que a gente tem que agora superar aqui, tá? Então, eu estou, assim, otimista com o Bitcoin, mas a gente pode ter aqui alguma ainda uma retração aqui a mais Bitcoin e buscar aí nesse fundo do canal, tá? Então, eu ainda não estou aqui muito... Estou esperando para ver o que vai acontecer realmente porque essa notícia que eu vou mostrar daqui a pouquinho para mim são realmente, para mim, bastante bullish, mas ainda eu não acredito que essa correção acabou 100% ainda, tá? Apesar de romper essa linha de alta aqui, que é uma linha que está acompanhando alguns dias aí, tá bom? Vamos olhar aqui, então, o Ethereum rapidamente em relação ao dólar. O Ethereum em relação ao dólar é o seguinte, ó. A gente rompeu esse mesmo padrão para cima, tá? Então, a gente foi buscar, pessoal, aqui nessa extensão que eu fiz aqui no último vídeo, a gente foi buscar essa extensão aqui, ó, o suporte à região de 0,5% de extensão, na extensão Fibonacci. Então, a gente rompeu esse canal para baixo aqui do Ethereum, daí foi buscar essa região de 0,5% aqui da extensão, tá? Na região aqui dos 1.300 dólares, mais ou menos, tá? Então, isso aqui, para mim, pelo menos essa região aqui poderia buscar, mas eu estava imaginando o Ethereum buscar até a região dos 1.200, tá? No pior cenário aqui, eu comentei, inclusive, na live sobre isso, tá bom? E se a gente olhar aqui o seguinte, ó, fazer uma retração, tá? Inclusive, junto com essa extensão aqui, fazer uma retração, ó, a gente vai ver que o Ethereum também foi buscar essa retração aqui de 50%, ó, pessoal. Bem na região dos 50% também, tá? Então, deixa eu limpar aqui para mostrar para vocês, ó. O Ethereum foi buscar junto, ficou muito confluente essa retração aqui de 0,5% com extensão, tá? Ficou bem próximo aqui, então, a retração de 50% aqui é bem comum de acontecer aqui nesse bull run, tá? Então, eu aconselho você acompanhar. Sempre que tiver uma possível reversão de tendência no curto prazo, você pode acompanhar a retração de 50% que pode mostrar para a gente onde o Ethereum e o Bitcoin podem ir, tá bom? Então, isso que eu estou acompanhando aqui depende, obviamente, da pernada que você considerar, tá? Então, considerando isso aqui tudo com uma subida só, depois a gente tiver essa retração de 50%, tá bom? O Ethereum agora está retestando essa região dos 1.500 aqui, mais ou menos, que é dessa extensão, tá? Então, a extensão aqui é 1.533. Isso vai ser o nível que eu estou acompanhando para o Ethereum aqui agora, tá bom? Que, inclusive, a gente tem suporte e resistências aqui importantes. Vamos ver se ele vai conseguir romper essa região aqui. Senão, a gente pode ver também aqui, né, uma... É mais uma queda aqui do Ethereum, né, buscando níveis inferiores aqui. Inclusive, a gente pode buscar essa região do 1.200, está aberto ainda, na minha opinião, tá? Tudo vai depender do Bitcoin, por isso que eu estou acompanhando o primeiro gráfico do Bitcoin aqui. E também, pessoal, acompanhando o gráfico aqui das SP500, porque aqui, ó, o SP500 está subindo, né, de... A gente viu essa queda das SP500 em dois dias, ó, essa queda forte aqui. Então, a SP caiu aqui nesse gráfico, caiu cerca de, né, quase 4%, tá? Então, isso aqui é uma volatilidade considerável aqui para a SP500, né, devido ao volume de dinheiro. E isso aqui também impacta o Bitcoin, né, sai liquidez lá da... Sai dinheiro das ações lá também, o pessoal começa a tirar, né, também... Começa a vender também Bitcoin, né, e criptomoedas. Então, isso aqui impacta o mercado, né? Então, acompanha esse gráfico aqui que vai dizer para vocês onde, né, se vai ter algum tipo de correção do Bitcoin ou não. A gente pode acompanhar aqui. Então, obviamente, não é diretamente proporcional, mas quando a gente vê uma queda forte aqui, isso aqui pode levar também o preço do Bitcoin a cair, tá bom? Mas por que eu estou otimista com o preço do Bitcoin aqui, pessoal, tá? Que eu estou bastante otimista aqui em relação a esse estímulo aqui de 1.9 trilhões de dólares aqui, tá? Que vai sair aqui agora. Está indo movendo lá para o Senado dos Estados Unidos. Isso aqui vai levar praticamente aqui... Vai botar muito dinheiro no mercado, né, do Bitcoin. E então, isso aqui com certeza vai levar o preço dos ativos também, Bitcoin e também da SP500, a começar a subir muito forte, como a gente viu lá em março do ano passado, né? Que em março do ano passado a gente teve um estímulo de 2 trilhões de dólares, né? Então, foi exatamente o que aconteceu quando o Bitcoin, depois da corona, ele simplesmente começou a disparar porque a impressão de dólares leva na inflação e com isso as pessoas buscam ativos como o Bitcoin, né? Sabendo que o Bitcoin, ele é um ativo que vai proteger as pessoas, as empresas, inclusive, né? As pessoas e as empresas como a da inflação, né? Como está acontecendo agora na Nigéria, que as pessoas estão desesperadas ali com a moeda simplesmente desvalorizando totalmente, né? Estão querendo comprar Bitcoin para poder ter uma reserva de valor porque é a única forma de você se proteger. Então, pessoal, isso aqui é só uma amostra que está vindo, tá? Para mim isso aqui vai ficar ainda muito pior e o Bitcoin vai buscar aqui níveis, assim, incríveis que a gente nem imagina ainda, na minha opinião, tá? Isso aqui está recém no começo da minha opinião porque as empresas nem começaram a comprar Bitcoin aqui agora, a gente tem pouca, né? Praticamente, a gente tem aí a MicroStrategy que está impulsionando o Bitcoin mas, em breve, eu imagino aí outras empresas seguindo o mesmo modelo então, a gente tem aqui realmente o Bitcoin buscando pelo menos aí em 100 mil dólares muito rápido, tá? Isso que eu estou imaginando, tá bom, pessoal? Eu vou manter vocês atualizados, então, aqui nos grupos, tá? botando alguns alertas também aqui com o pessoal que está me ajudando. Pessoal, muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. A gente se fala, então, muito em breve aí. Um abraço. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho